Música Veja, nesta edição, deficientes falam sobre violações aos seus direitos. Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. Ministério Público promove reunião para discutir a aplicação dos recursos da saúde. Pré-candidatos à Prefeitura de Belém discutem sobre poluição sonora. Sociedade Paraense de Oftalmologia faz campanha contra o galcoma. A dica de leitura com o historiador Mauro César Coelho. Clima de fraternidade marca a semana de oração pela Unidade dos Cristãos. E Basílica de Nossa Senhora de Nazaré celebra seis anos como Santuário Mariano. Nazaré Notícias desta segunda-feira, 28 de maio, já está no ar. No Pará, 14,5% da população possui algum tipo de deficiência. Ao longo dos últimos anos, os deficientes alcançaram conquistas sociais e jurídicas. Mas ainda hoje observamos a violação desses direitos conquistados. Deficiências que não limitam a criatividade nem a capacidade de trabalhar, mas que muitas vezes são levadas em consideração e privam o deficiente de direitos importantes. Hoje a questão da saúde é um caos, não só no município de Belém, no estado do Pará, no Brasil. Mas nós temos que fazer com que o governo federal, estadual e municipal possa tratar a saúde de forma que as pessoas com deficiência elas possam também estar contempladas como no atendimento enquanto cidadão. No Brasil, existe uma vasta legislação, dentro da qual estão registradas diversas conquistas do direito da pessoa com deficiência ao longo do tempo. Direitos que devem ser garantidos em todas as áreas da sociedade. Nós temos direito como cidadão, direito à escola, direito ao transporte, de qualidade, à saúde com qualidade. Enfim, temos direitos adquiridos na luta como bandeira desse movimento e temos lutas que foram pautadas e foram incluídas na Constituição Federal, Estadual e na lei orgânica dos municípios. Então, nós temos uma série de conquistas de direitos e que nós realmente nos encontramos no sentido de fazer com que essa legislação possa ser cumprida e assim, desta forma, a pessoa com deficiência possa exercer o seu direito de cidadão brasileiro. Para garantir tais direitos, a Associação Paraense da Pessoa com Deficiência atua, tornando possível o que já está previsto em lei e buscando novas conquistas. O primeiro passo que você tem é realmente, ao ser discriminado, a não permitir que você possa exercer o direito de cidadão, você possa vir à PPD para que a gente possa tomar providência, fazer ocorrência, e encaminhar o poder judiciário para que, através da legislação e desses poderes, a gente possa fazer com que sejam cumpridos esses nossos direitos. E ainda falando sobre a realidade dos deficientes físicos, somente 4,7% das ruas das cidades brasileiras têm rampa de acesso para cadeirantes. Este dado é de uma pesquisa inédita feita pelo IBGE com base no Censo de 2010. Segundo o levantamento, nenhuma cidade do país tem todas as ruas adequadas para deficientes. A cidade que mais se aproxima dessa condição é Jaguaribara, no Ceará. 75,5% dos espaços públicos da cidade têm os acessos para cadeirantes. Entre os municípios com mais de um milhão de habitantes, Porto Alegre lidera com 23,3% das ruas acessíveis. Ainda segundo a pesquisa, Belém fica em último lugar na classificação. O Exame Nacional do Ensino Médio é uma das principais provas aplicadas aos estudantes brasileiros. E quem for prestar o exame deve ficar atento. As inscrições para o Enem deste ano foram abertas hoje. Quem tem os detalhes é a repórter Caroline Guimarães. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio acontecem até o dia 15 de junho. Quem quiser fazer o exame já pode se inscrever pela internet, através do site do Ministério da Educação. Quem estuda ou estudou em escolas públicas está isento da taxa de inscrição, que é de R$ 35. Quem não puder pagar a taxa também estará isento se apresentar uma declaração sobre sua situação. As provas do Enem acontecem no dia 3 e 4 de novembro. O exame é utilizado por muitas universidades como acesso ao ensino superior. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Belém ficou no 13º lugar no ranking das capitais brasileiras que mais geraram empregos formais no Brasil. Segundo o Diese, nos últimos 12 meses a capital paraense gerou 12.857 novos postos de trabalho. No mês de abril, Belém registrou a maior geração de empregos entre as capitais da região norte, com 1.452 novos postos de trabalho. O setor que teve melhor desempenho foi o de serviços, seguido pelo comércio e pela construção civil. O Ministério Público Federal no Pará promoveu nesta manhã uma reunião para discutir a aplicação dos recursos públicos da saúde e da prestação dos serviços em cada município do Estado. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. A reunião, conduzida pelo Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Alain Mansur, contou com a presença dos Tribunais de Contas do Município, do Estado e da União, do Departamento Nacional de Auditorias do SUS, da Auditoria Geral do Estado, da Controladoria Geral da União e dos órgãos responsáveis pela fiscalização dos recursos públicos. A ideia é de que haja essa maior aproximação, haja esse maior diálogo e sejam levantadas questões também que sejam fundamentais na implementação da saúde pública no Estado do Pará. Tais como regulação, quer dizer, como as pessoas do interior vêm a Belém, se elas estão vindo de forma correta, qual o papel do interior nesse sistema de regulação, qual o papel do município de Belém também na prestação de serviços de média e alta complexidade, na prestação de serviços de urgência e emergência, enfim, qual a relação entre Estado e municípios na prestação de serviços da saúde que deve ser integrado também. O Ministério Público Federal convocou a reunião, levando em consideração os resultados do Índice de Desenvolvimento do SUS, criado pelo Ministério da Saúde para avaliar o acesso e a qualidade da saúde no Brasil. O índice avaliou entre 2008 e 2010 diversos níveis de atenção à saúde. Nesta avaliação, o Estado do Pará ficou em último lugar com o pior índice do país. O IDSUR, esse ano, trouxe o Pará com a pior saúde do país e Belém com a segunda pior capital também de saúde do país. Então, isso preocupa todo mundo, preocupa os órgãos públicos, preocupa a população que recebe os serviços de saúde. O acesso à informação faz com que toda a sociedade possa ter conhecimento da situação e, assim, fiscalizar e cobrar melhorias. Independentemente do Conselho, qualquer cidadão pode fazer a fiscalização, qualquer organização não governamental que queira fazer a fiscalização pode fazer isso também. Até porque, atualmente, nós temos a Lei de Acesso à Informação, a Lei de Acesso aos Dados Públicos. Quer dizer, qualquer informação pública, menos as estritamente sigilosas, então, qualquer outra informação deve ser mostrada, deve ser levada para a sociedade. A mortalidade materna caiu 21% em todo o Brasil, de 2010 para 2011, segundo o levantamento do Ministério da Saúde. A pesquisa comparou dados de janeiro a setembro de cada ano. Ainda de acordo com o Ministério dos últimos 10 anos, a tendência de redução ficava entre 5% e 7%. Apenas em 2011, foram registrados mais de mil mortes por complicações na gravidez e no parto e em um período de nove meses. Em 2010, o número chegou a 1.317 casos. A melhora é atribuída à expansão da qualidade do pré-natal. E Belém é a capital brasileira que mais tem esgotos a céu aberto. Os dados são do IBGE. As informações do Censo 2010 do IBGE divulgaram que 44,5% das casas de Belém ficam próximas a áreas de esgoto a céu aberto. Foram pesquisados 15 municípios com mais de 1 milhão de habitantes. Belém foi a capital que mais possui pontos de esgoto e lixo nas ruas. 10% das residências da capital estão instaladas próximas a locais de acúmulo de lixo. Enquanto que Goiânia é a cidade que possui melhores condições em seu entorno. Um terço dos domicílios em áreas urbanas não tem nenhuma árvore em seu entorno. São 14,9 milhões de moradias onde vivem mais de 50 milhões de pessoas. A região norte é a mais carente em áreas verdes. O índice de domicílios urbanos sem árvores no entorno chega a 63,3%. A melhor cobertura verde está no sudeste. A falta de área verde é mais acentuada nos domicílios pobres, onde 43,2% não tem árvores no entorno. O levantamento leva em conta apenas as árvores existentes no entorno dos domicílios e não considera as que ficam em jardins internos. E ainda sobre os centros urbanos, a poluição sonora é um dos principais problemas. Nesta manhã, os pré-candidatos à Prefeitura de Belém debateram a questão. O objetivo do encontro foi apresentar as visões e as perspectivas dos candidatos sobre a poluição sonora na capital paraense. A repórter Larissa Cristina foi até lá e tem mais informações. Marcos, a ideia deste evento é justamente questionar os pré-candidatos à Prefeitura de Belém sobre como irão combater a poluição sonora na capital paraense. Aqui ao meu lado está o Antônio Soares, que é representante da Sociedade Brasileira de Acústica aqui na região norte. Antônio, fala para a gente justamente o que se espera desse evento. A gente espera que esse evento contribua para uma série de outros eventos que a gente tem realizando no sentido de suscitar na população de Belém uma preocupação com esse tema e, por conseguinte, melhorar a qualidade de vida na nossa cidade. Como é que a sociedade brasileira vê essa questão da poluição sonora aqui em Belém? Bom, a gente vê como uma coisa muito negativa. A condição de vida na cidade fica ruim. A gente não pode simplesmente aceitar que a coisa é porque é assim. E nós temos que nos organizar enquanto sociedade para transformar essa situação. Belém é considerada uma das cidades mais ruidosas do país. Aqui será um grande debate, onde eles irão apresentar propostas e também as pessoas que vão participar também vão debater isso? Exatamente. A ideia é que haja uma exposição inicial de cada candidato no que ele pretende alterar esse assunto e, posteriormente, a gente abre um debate com a plateia para ver o que a plateia também espera deles. Agora, para combater a poluição sonora, existe uma grande conscientização do trabalho feito por vocês, pela sociedade. Então, este evento faz parte apenas de um ciclo que vocês trabalham? Exatamente. Essa é uma sequência de eventos que a gente vem organizando no sentido da estimulação desse assunto junto à sociedade e, neste caso em particular, nós resolvemos provocar os pré-candidatos a prefeito para se posicionarem sobre esse assunto. Obrigada, Antônio, pelas suas informações. A gente lembra, Marcos, que o seminário acontece hoje aqui na Unama, no auditório da Unama da Alcindo Castela e aberto a todo o público. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. As mudanças feitas pela presidente Dilma Rousseff no novo Código Florestal foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. Houve 12 cortes e 32 modificações no texto aprovado em abril pela Câmara dos Deputados. Junto com a sanção da nova lei, a publicação detalha os artigos que foram vetados e a justificativa para os cortes. Também foi publicada a medida provisória com as modificações. 14 são para recuperar o texto do Senado Federal, 5 novos dispositivos e 13 adequações. E você acompanha ainda nesta edição, Sociedade Paraense de Oftalmologia faz campanha contra a glaucoma. A dica de leitura com o historiador Mauro César Coelho. Clima de fraternidade marca a semana de oração pela unidade dos cristãos. E Basílica de Nossa Senhora de Nazaré celebra 6 anos como Santuário Mariano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. No Brasil, mais de um milhão de pessoas têm o diagnóstico da doença. Preocupada com esses números, a Sociedade Paraense de Oftalmologia realizou a campanha Pará contra o Glaucoma. Fila longa e muita gente praticamente com os mesmos sintomas. Doi de cabeça e um pouco de dor na vista, né? Mas é mais dor de cabeça. Aí por isso que eu vim aqui, subi pela televisão e vim ver se eu consigo aqui saber o que eu contendo. Maria do Socorro veio de São Domingos do Capim tentar uma consulta para o esposo. E ele foi no alcoolista e aí ele mandou ele procurar um oftalmologista para procurar fazer os exames para descobrir o que pode ser. Aí passou o óculos para ele, ele começou a usar o óculos, só que cada vez mais vem piorando. Aos 70 anos, este aposentado nunca tinha ido a um oftalmologista, mas agora diz estar precisando ser consultado. Estou na esperança de ser atendido ainda, né? Apesar de estar com esse montão de gente aí, vamos ver se vai chegar a minha vez. Este é mais um mutirão realizado pela Sociedade Paraense de Oftalmologia. Vão ser feitos os exames de fundoscopia, o fundo de olho, para verificação, nos casos suspeitos, seja feita a medição da pressão intraocular. Caso tenha realmente um quadro bem sugestivo de glaucoma, vão ser orientados para fazer os exames complementares no decorrer dos próximos meses. A ação que comemora o Dia Mundial de Combate ao Glaucoma acontece aqui no Hospital Universitário Betina Ferro e pretende atender mais de mil pessoas acima dos 40 anos. O mutirão tem a duração de seis horas de atendimento. Antigamente nós fazíamos as campanhas e às vezes faltavam. Na última campanha que nós fizemos, em torno de cinco a seis anos atrás, atendemos 650 pessoas. Para mostrar como a população hoje em dia está muito mais informada e está muito mais ciente da sua preocupação com a sua saúde ocular. Que elas realmente procuram para verificar se tem ou se não tem essa doença tão perigosa. O glaucoma é uma doença que provoca danos ao nervo óptico responsável por enviar sinais visíveis ao cérebro. A boa notícia é que o glaucoma pode ser detectado em seus estágios iniciais. Dados da Santa Casa de Misericórdia do Pará, desde a década de 70, houve mais de 1.500 vítimas de escapelamento na Amazônia. A maioria das vítimas é mulher ou criança de 10 a 14 anos. Hoje o problema está mais concentrado no Pará. No ano passado foram seis casos, enquanto este ano, até a semana passada, já existem dez casos registrados. Os acidentes acontecem nos barcos menores de até 15 passageiros que deixam o eixo do motor descoberto. O cabelo da vítima enrosca no eixo que continua girando. A força do motor faz com que o couro cabeloso seja arrancado. Quando não leva à morte, o acidente causa graves deformações. A dica de leitura de hoje é o livro Política Indigenista, do Marcel Rolim e da Tamires Neves. Esse livro, ele fala como a coroa portuguesa, ao tempo da colonização, elaborou uma série de leis para lidar com os povos indígenas. Porque, afinal de contas, os povos indígenas constituíam a maior população da região amazônica durante o período colonial. E eles eram muito importantes para a sociedade que se constituía naquela época. Essa leitura, eu tenho certeza que ela vai ajudar vocês a entenderem um pouco do nosso passado e de como nós nos tornamos essa sociedade de hoje. Boa leitura. Uma pesquisa realizada em nove países latino-americanos mostra que o brasileiro ingere 6,9 litros de bebida alcoólica por ano. O estudo cruzou dados de pesquisas nacionais e mediu não só a porcentagem da população que consome bebidas, mas quanto e como se consome. O ranking é liderado pela Venezuela. Segundo o levantamento, 6 de cada 10 pessoas beberam pelo menos uma vez no período de 12 meses anteriores à pesquisa. O consumo de álcool ainda é considerado um hábito masculino, pois o homem bebe 4 vezes mais que a mulher. A pesquisa também revelou que, por faixa etária, o grupo de maior consumo é o de 25 a 34 anos. Durante toda a semana houve uma programação especial em Belém para celebrar a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Nesse sábado, em clima de fraternidade e comunhão, houve a conclusão da semana no Centro Mariápolis Glória, em Benevides, região metropolitana de Belém. Foi neste clima de cantos, orações e reflexão sobre o ecumenismo que a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos foi encerrada. O encontro, que reuniu representantes de diferentes congregações religiosas da Igreja Presbiteriana, Católica, da Síria Ortodoxia, Comunidade dos Metodistas Ecumênicos, Anglicanos e outros, serviu como partilha, comunhão e integração de pensamentos sobre a importância da união entre os cristãos. Foram oito dias de oração e celebração sobre a unidade dos cristãos. Nós estamos finalizando uma semana muito participada, muito animada, muito gostosa, muito fraterna mesmo, onde a gente pôde provar nas celebrações desse momento de aconchego, de preocupação também, de perdão, de acolhida. O encontro foi promovido pelo Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs e teve o lema da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Todos seremos transformados pela vitória do Senhor Jesus Cristo. Para a Igreja Anglicana, um momento importante. Para nós é afirmar esse compromisso que nós temos com o nosso irmão, com a nossa irmã, de outra denominação, que são iguais a nós, que são a mesma Igreja Cristã. Então, acho que é importante para a gente fortificar também esses laços de companheirismo, de unidade entre as igrejas. O ecumenismo deve ser praticado sempre. Se nós não somos ecumênicos, não podemos ser católicos. Católicos é universal, incluir todos os continentes, toda a humanidade dentro de um único projeto de Deus. Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, é exatamente para dar cumprimento ao mandato do Senhor. E também querendo viver esta unidade que existe entre Jesus e o Pai. E Ele rezou por essa unidade. Nós também estamos aqui nesta manhã e neste dia que encerra a semana de oração pela unidade. Pelo menos assim foi combinado entre os representantes das igrejas e aqui representadas. Mas a oração pela unidade continua, porque não é só durante a semana que nós devemos rezar pela unidade dos cristãos. E nós sonhamos com essa unidade, com a visibilidade dessa unidade entre nós. E nesse domingo, na Praça da República, aconteceu a primeira Feira da Caridade. Com o título O Amor em Atos Concretos, a ação reuniu centenas de pessoas que puderam ter acesso aos serviços de saúde, como atendimento médico e odontológico e emissão de documentos. Também houve apresentações musicais de artistas locais. Standes foram montados na praça para atender a procura pelos serviços oferecidos. A organização da feira foi feita pela Caritas Belém e contou com a colaboração de cerca de 400 voluntários e com a participação de todas as pastorais sociais da Arquidiocese. Os serviços de saúde foram os mais procurados. O evento foi concluído com a celebração de uma missa presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, e com a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Nesta semana, faz seis anos que a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré ganhou o título de Santuário Mariano. A devoção mariana, que atrai fiéis e visitantes de várias partes do mundo, contribui para a elevação. O estilo romano basilical atrai olhares pela riqueza nos detalhes. A centenária Basílica de Nossa Senhora de Nazaré comemora seis anos de elevação ao Santuário Mariano, um ícone de devoção da fé paraense. Em 31 de maio de 2006, Dom Orani declarou esta Basílica, Santuário Mariano da Arquidiocese de Belém. A finalidade é de aproveitar, valorizar mais ainda a nossa devoção nazarena, para que não terminasse apenas no mês de outubro, mas pudesse, de fato, se prolongar e ser vivenciada ao longo do ano todo. A igreja é repleta de colunas em granito maciço. Nas paredes, os vitrais parisienses e as imagens de mármore Carrara, beleza arquitetônica que dá lugar à devoção. O santuário de hoje em nada se parece com a antiga palhoça construída por Plácido em 1700. Em 1909, no dia 24 de outubro, o então acervispo do Pará, Dom Santino Coutinho, lançou a pedra fundamental da Basílica. Durante a solenidade, estavam presentes o governador do Pará, Augusto Montenegro, o prefeito de Belém, Antônio Lemos, e demais autoridades. O vigário paroquial da época era o padre Emílio Richer, que deu grande impulso à obra. Na década de 90, a igreja foi reconhecida como uma das mais belas construções do Pará, fruto do trabalho desenvolvido pelos padres que sempre administraram. A Basílica Santuário é o coração, diríamos, do sírio, porque é aqui que se concentra a devoção nazarina. E aqui é a casa da imagem original, a que foi encontrada por Plácido e que nunca sai aqui do santuário. Nesse sentido, ela funciona não só no mês de outubro, mas todo ano como um foco de irradiação da devoção nazarina, que outra coisa não é que a vivência, pois, da vida cristã na simplicidade da casa de Nazaré. A cada ano, o santuário recebe mais visitantes. Ao final, expressões de fé, amor e devoção. E hoje, às 18 horas, a missa na Basílica Santuário será presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira. No encerramento da novena Mariana, a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré descerá do Glória e ficará no altar. A celebração será transmitida ao vivo pela TV Nazaré. E você pode assistir às matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri